Olá pessoal, aqui é a Dani Stesky. No cenário musical angolano, a voz de Jaime MC se destaca pela habilidade artística e pelo compromisso inabalável com questões de justiça social. Articulando o poder da palavra através do rap e empregando a sua precisão de sua formação como advogada e estagiário, Jaime usa a música como um veículo para a mobilização, defesa dos direitos humanos e enfatização do direito a protesto. A colaboração recente com o mensageiro Andrade, sob o patrocínio do Observatório da Imprensa, culminou no lançamento de duas músicas que são o chamado Vigoroso, a Conscientização e a Ação. Lançado em 5 de março, o projeto é um reflexo da dedicação contínua de Jaime em empregar sua arte como um instrumento de mudança, visando iluminar as injustiças e unir a comunidade em prol de causas significativas. Hoje, no Fala África Voa, vamos conversar com o Jaime MC sobre o novo trabalho e o papel vital do Observatório da Imprensa na viabilização deste projeto musical. Seja bem-vindo! Saudações, Fala África! Mais uma vez, agradeço pelo convite. Jaime, é um prazer tê-lo de volta aqui no Fala África Voa. E sabemos que o Observatório da Imprensa desempenhou um papel fundamental na realização deste projeto, convidando você e o mensageiro Andrade para compor essas duas músicas aí. E você pode nos contar mais sobre como surgiu essa parceria, né? E qual é o papel do Observatório no conceito e na produção deste mini-álbum? A parceria da música surgiu, ou do projeto surgiu, fruto de um contato direto que a gente teve. Eu, particularmente, tive com um dos membros do Observatório da Imprensa, o Ossi Sojama, que já tem acompanhado aquilo que é o meu percurso artístico. E, fruto de um projeto do Observatório da Imprensa virado para a arte, decidiram entrar em contato comigo para ver se me disponibilizasse, de certa forma, a participar como artista neste projeto. Aceitei de bom agrado e, de certa forma, fizemos a composição da música e o Observatório jogou um papel importante, que é a produção, a captação e a devida distribuição da música. E, claro, hoje temos, então, este projeto terminado. E agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir um trechinho da música composta por Jaime MNC, Revolução Final. Quais foram as reações do público após o lançamento do projeto? Algo te surpreendeu? Certamente. Os que compareceram na apresentação deste suposto mini-álbum, que tecnicamente é um single, ou seja, é um maxi-single, porque no universo hip-up existe o single, o maxi-single, o mixtape, o álbum. Então, nós lançamos um maxi-single, porque tem mais de duas músicas. Já para responder, os que compareceram nesta apresentação foram ativistas cívicos, companheiros nossos de trajetória, que já nos conhecemos desde 2011. Tivemos a oportunidade de recebê-los na apresentação e, como se não bastasse, manos do movimento hip-hop, principalmente os manos da velha escola do rap, compareceram e deram-nos aquele impulso necessário. Contribuíram, apresentaram questões e, juntos, então, analisamos as técnicas e métodos de ação não violenta que visam derrubar um ditador e evitar nova ditadura. O que me surpreendeu é, sendo terça-feira, dia 5, e termos a massa, aquele pessoal todo lá, nas Irmãs Paulinas, para ouvirem aquilo que é a apresentação de um projeto artístico do Observado da Imprensa, em conformidade com o GMMC e o companheiro Mensageiro Andrade. Isto chamou-me bastante atenção, ter os companheiros no dia do lançamento e participaram também de forma ativa naquilo que era o debate. Tivemos a presença de professores universitários do Brasil, de Moçambique e diversos pesquisadores da música rap no debate. No entanto, isso surpreendeu-me positivamente. Eu acho que é a primeira vez na história da minha carreira artística que a minha música se torna objeto de estudo de várias universidades do mundo e com a exclusão de Angola, infelizmente. Mas nunca é tarde. Vamos esperar que os professores universitários de Angola também e os acadêmicos, no geral, estudem, analisem a música de GMMC e apresentem as devidas críticas. Com seu histórico de usar a música como uma ferramenta de sensibilização e ação, quais são as principais inspirações por trás da sua nova música? A Voz da América quer saber se existem eventos recentes em Angola que influenciaram a sua letra e a produção deste trabalho. Certamente. As principais aspirações da minha música em particular são os pensadores que optaram pela a ação da luta não violenta. Eu citaria aqui Mahatma Gandhi, citaria aqui Nelson Mandela, citaria aqui Martin Luther King, entre outros pensadores que usaram a razão para derrubar um regime que eles achavam, tanto enquanto, longe daquilo que são as carízes da democracia. Foram esses principais pensadores que contribuíram, serviram como base da minha inspiração artística. E, claro, as situações, as vicissitudes do nosso país, que têm estado a alarmar cada vez mais, também influenciaram bastante nisto. A questão das perseguições contra os jornalistas e liberdade de impressão são cortadas cada vez mais. A liberdade de expressão são cortadas cada vez mais. e todos os tipos de liberdades artísticas ou de criação são cortadas cada vez mais. Então, isto tudo influenciou-me a compor esta música que é a minha alianja. A minha alianja artística, a minha veia poética é sempre politicamente incorreta. E o nosso tempo aqui está voando, Jaime, e eu já gostaria de pedir para você se tem alguma mensagem que gostaria de deixar para os nossos ouvintes e internautas. A mensagem que eu queria deixar para o público, aos nossos ouvintes, é que sejamos nós mesmos os decisores do curso da luta que a gente quer levar. Ou seja, se a geração de 50, 60 levaram-nos à independência, a geração de 70, 80 levaram-nos à paz que vigorou até o momento, a nossa geração dos finais da década de 80 ao princípio da década de 90 tenha a tarefa primordial de, de certa forma, edificarem para esta geração e a geração vindoura um Estado verdadeiramente de direito e democrático. Não precisas usar a música conforme o GMMC usa. Não precisas ir para as manifestações, se calhar, conforme alguns vão. Mas a tua contribuição, por mais minúscula que seja, vai determinar aquilo que é a mudança significativa. Então, todos nós temos que nos envolver nisto. Que seja com a dança, com a música, com a literatura, com o jornalismo, com a pintura. Todos nós precisamos nos envolvermos porque este país é nosso. Esta é a mensagem para todos. Ninguém fique de fora. A mensagem da mudança tem de chegar a todo mundo. Jaime MC, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa. Certamente, então, agradeço o Fala África, agradeço a Voz América pela tremenda oportunidade. De certa forma, tem sido um parceiro da minha arte, um parceiro dos 100 vozes em Angola. E agradeço, de certa forma, estamos juntos. Mil obrigados. Jaime MC, um só caminho. Aqui é a Dani Stesky. Fiquem bem. Fala África Voa.